Muitas pessoas me perguntam qual militar mais caro, o meu ou o do Luguin, o do CSR ou o do Luguin, o meu ou do CSR. Por acaso você tem um sonho de se tornar um Pro Player no CSGO? Então eu apresento para vocês a plataforma do Dreamteam.gg. Mais de 700 mil usuários cadastrados, jogue por diversão ou de forma competitiva. De qualquer forma, aqui é o melhor caminho para você se tornar um Pro Player. Passe seu cadastro agora e encontre seu time ideal. Dreamteam.gg, o link tá na descrição. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Para quem não me conhece, eu me chamo Rian. E galera, estamos aqui para mais um vídeo de CSGO no canal. Mais um vídeo sobre o mundo das skins. E hoje eu estarei mostrando para vocês o inventário mais caro do Brasil. E também o inventário mais caro na lista dos youtubers de CSGO. Muitas pessoas me perguntam qual o inventário mais caro. O meu ou do Luguin, o do CSR ou do Luguin, o meu ou do CSR. Mas eu não vou ficar fazendo suspense não, pessoal. O inventário mais caro do Brasil. O youtuber com o inventário mais caro do Brasil é o Luguin, cara. Sim. O Luguin, para quem não conhece, é um youtuber muito antigo. Hoje ele posta vídeos de CSGO e vídeos de Minecraft. É um amigo meu, um cara espetacular. Os vídeos dele de competitivo são bem legais. Tem bastante vídeo comigo lá no canal dele. Então, se você não conhece, eu aconselho que você vá lá e dê uma pesquisada. Porque vale a pena caso você goste de CSGO. E o Luguin também foi, pessoal, se não o primeiro, um dos primeiros youtubers a trazer bastante vídeos de CSGO em seu canal. Se eu não me engano, ele começou lá em 2015 ou até antes. E por ele ser muito grande e ter mais de 2 milhões de inscritos e tudo mais, ele também foi um dos youtubers que mais conseguiu fechar parcerias, ganhar skins. Eu sou muito bom nesse jogo, mano. Não tenho como. Vai, vira a Terra só para eu pegar a minha Dragon Lore e ver se ela é bonita, tá ligado? E acabar com isso. Pronto. Beleza. Beleza. Meu Deus, deu certo, mano. Eu vou ter a Dragon Lore. Meu Deus do céu, galera. Vamos pegar essa Dragon Lore. 500 no amarelo, para se cair amarelo a gente também fazer uma fortuna. E vamos torcer para que a gente acerte, velho. Vamos tentar levar essa faquita embora para casa. Não vai ser amarelo. Vai, cai no cinza para a gente já ficar feliz. E parou no cinza. Meu Deus, velho. 4, 473. Cara, dá para pegar a p*** da faca. Vocês acreditam? Nossa. Mano do céu, velho. Bom, galera, a GG, então, pegamos aí uma M9 Esmeralda de 14 mil reais, aproximadamente, né? Não dá para saber o preço exato dessa faca, mas eu sei que é mais ou menos isso aí. E, nossa, que delezinha de faca, mano. Que faquinha linda. E o inventário dele, pessoal, se eu não me engano, há um tempo atrás, estava na lista dos 10 mais caros do mundo. Hoje, segundo o site CSGO Exchange, na lista dos 100 inventários mais caros do mundo, o Luguin ocupa a posição de número 53. O inventário dele valeu hoje mais de 60 mil dólares, mas eu me recordo que, em uma época, já valeu mais de 400 mil dólares. Só que, de lá para cá, ele já vendeu muitas skins, algumas desvalorizaram, muita coisa aconteceu. Só que, mesmo assim, aqui no Brasil, ele ainda consegue reinar. Ele ainda é o inventário mais caro do Brasil, ele ainda é o youtuber com o inventário mais caro aqui no Brasil. E para quem quer saber quem é o segundo e o terceiro colocado, bem, sou eu e o CSR. A gente tem um empate técnico, os dois ficam ali na casa dos 10 mil dólares, mais ou menos. Não tem nenhuma diferença muito grande. Já o Luguin, tem uma diferença expressiva da gente no valor do seu inventário. Então, vamos lá, pessoal. Já estou aqui no inventário do Luguin, então vamos dar uma analisada. Vamos ver o quanto que esse cara tem aqui no CSGO. São 11 páginas de inventário, mas eu tenho certeza absoluta que são 11 páginas que irão valer a pena. Mas, antes de tudo, eu quero dar um recado, porque eu tenho certeza absoluta que alguns de vocês que estão escutando isso agora, ainda não estão participando do sorteio de uma K47 Neon Rider, que eu estou realizando lá no meu Instagram. Então, mano, pausa o vídeo ou espera ele acabar, tanto faz, não muda nada. Corre no meu Instagram, vai ter o post do sorteio. Ando de tudo, você me segue no Instagram, depois você dá um like no post e marca dois amigos nos comentários. O resultado sai em alguns dias. Tem bastante tempo ainda para todo mundo participar. E eu espero de verdade que quem ganha essa skin, seja alguém que goste muito do jogo, que queira muito ser uma skin, mas infelizmente não tem condições financeiras para tal. Então, mano, vai lá no meu Instagram, participa, é muito simples. E se você não tem Insta, cara, cria, dá para criar com o seu Facebook, é, mano, fácil demais. Então, vamos lá, primeira página aqui do inventário do login. A gente já vê muita coisa interessante. E, mano, eu acho que talvez só essa primeira página já seja mais cara que todo meu inventário. Porque, veja só, tem aqui essa luva Pandora, que custa em torno aí de 1.500 dólares. Tem duas dessa M9 Dente de Tigre, cada uma vai aí uns 250 dólares. Fora essa M9 e essa Flip Doppler, são mais baratinhas, mas mesmo assim já somam aí juntas uns 300 dólares. O que é caro mesmo aqui, são essas duas facas Rubis, cada uma custa pelo menos 1.800 dólares. Tem essa caramba de Safira, nova de fábrica, que, mano, já pode somar uns 2.300. Duas Delores, né, ambas Minimal Wear, cada uma tem um valor de 1.700 dólares. Fora que tem essa K47 Serpente de Fogo testada em campo. E Star Trek, então, já uns 800 dólares aí. Essa luvinha verde, uns 700 dólares. E essa faca aqui, uns 300. Então, assim, eu não vou somar, mas eu quero ver vocês aí somarem. Quanto tá valendo, digam nos comentários, quanto tá valendo só essa primeira página do inventário do login, mano? Só essa, é, primeira página só, primeira página. Mano, segunda página é só faca e uma luvinha aqui sobrando. Facas mais simples, né, então a gente não tem nenhuma faca muito cara, nenhuma faca, digamos, de grande expressão para colecionadores, por exemplo, facas mais simples. Na terceira página, ele tem aqui uma coleção de facas vermelhas. Então, ele tem muitas Slaughters, tem aqui também algumas Crimson Web. Além dessa Flip, nenhuma outra skin aqui parece ser nova de fábrica, não. Tem sim, tem essa Flip, essa Huntsman. Essa Flip, essa Huntsman e essa Guts, na real. O resto é tudo Minimal Wear, o Detested. Só que mesmo assim, pessoal, todas essas facas aqui juntas, elas somam pelo menos uns 1.500 dólares. Sem brincadeira nenhuma, pessoal. Se você ver aqui mais pra baixo, tem uma Dragon Lore nova de fábrica, né? Então, por enquanto, já contamos 3 Delores no inventário do Lugin. Maca 47 aqui, Imperatriz, que é uma Maca muito, muito bonitinha, né? Algumas facas mais simples. O destaque mesmo dessa página é essa Dragon Lore. Vamos aqui para a quarta página. O que temos de da hora, manos? Bastante facas Dopplers. Então, tem aqui essas baionetas. Carambits, M9, né? Mais Carambits, mais M9s. Tem aqui algumas Asimovas. Então, podemos dizer que essa página aqui é basicamente uma coleção de Doppler. Porque só de faca Doppler, tem 9 facas. Então, Doppler é caro, pessoal. Cada uma dessas aqui custa, mano... Tirando essas 3 baionetas, as Carambits e as M9s custam mais de 200 dólares. E as baionetas, uns 150 dólares. Quero que vocês vão somando. Então, vamos lá. Quinta página, nada demais. Além de uma Fire Serpent Minimal Wear. De resto, assim, nada demais mesmo. Vamos ver aqui a sexta página. Mais Fire Serpent. Mais uma Dragon Lore. Quarta Dragon Lore, né? Mais uma Minimal Wear. O que mais a gente vê aqui? É, itens simples, assim. Itens que são caros, que eu sei que muitas pessoas gostariam de ter. Mas para o login e para alguns colecionadores não tem muito valor. Sétima página. Algumas Asimovas. Essa P250 deu branco, cara. Que é uma P250... Mano, que você olha assim e fala. Ah, não deve ser cara. Ela é toda branca. Mas não, ela é cara. Ela é bem carinha mesmo. Custa aí mais de 200 conto. E é uma skin que a galera que não conhece nem deve dar muito valor. Na oitava página, ele tem um item aqui. Que talvez seja o item mais caro do inventário dele, pessoal. Sem brincadeira nenhuma. Na oitava página, ele tem nada mais e nada menos que uma Bayonetta M9 Star Trek Doppler Gama Esmeralda. Cara, nova de fábrica, hein? Essa faca aqui, eu chuto, que custa mais de 3.500 dólares. Pessoal, é com certeza o item mais caro do inventário do login. Uma M9 Esmeralda, mano. Essa faca, ela é espetacular. Eu, sei lá, gostaria muito de ter uma décima inventário. Sem brincadeira nenhuma. Tem aqui algumas chaves, né? Algumas facas bem mais baratinhas. Eu, mano, acredito que essas facas aqui, talvez, não cheguem nem a 100 dólares. São facas realmente mais baratas. Nona página é só chave. Só chave. O bom de chave, se você tem skins no CSGO, mas você não joga o jogo. Você quer deixar as skins lá só pra tentar vender um dia por mais caro. Talvez pensando que elas valorizem futuramente. Eu aconselho que você troque as suas skins por chaves. Por quê? Porque a chave, ela não cai de valor. A chave, ela tá naquele valor pra sempre. Você não vai lucrar, porque dificilmente a chave vai valorizar. Porém, você também não vai perder dinheiro. Então, é uma forma segura de guardar dinheiro dentro do CSGO. Vamos ver a décima página. Também só chave, nada mais que chave. E a última página. Nossa senhora do céu, mano. Essa última página, mano, dá inveja. Dá bastante inveja. Nessa última página, ele tem nada mais, nada menos. Que uma M9 Safira. Que uma Alp Dragon Lore Nova de Fábrica. Que uma M4A4 Start Track Uivo Nova de Fábrica. Mais uma Dragon Lore Factor New. Mais uma Dragon Lore. Mais uma M4A4 Raul Start Track Nova de Fábrica, né? Tem aqui uma K47 Start Track Serpente de Fogo Minimal Air. O cara é louco, mano. Essa página aqui dele... Nossa senhora. Mano, é difícil somar, cara. É difícil somar sem calculadora, porque... Essa página aqui, que nem tá completa. Ainda tem alguns slots sobrando. É muito cara. É muito rara. Essa M4A4 Raul Nova de Fábrica Start Track... Vocês não têm ideia do quanto essa skin... Mano, é valiosa. Do quanto essa skin é cara. E como eu já disse, o inventário dele... Já valeu muito mais que isso, cara. Mano, muito mais que isso. Já ultrapassou a casa dos 300 mil dólares um dia. Obviamente que ele vendeu grande parte. Afinal de contas, não é inteligente você guardar... Tanto dinheiro dentro de um jogo. Agora é o seguinte. Se vocês querem um vídeo completo... Mostrando todo o meu inventário no CSGO... O meu inventário também está bem carinho. Eu tenho as skins mais caras, talvez, do jogo. As skins mais desejadas. E eu estou com uma outra ideia de inventário... Que eu preciso, o mais breve possível, passar para vocês. Estou pensando em fazer uma grande mudança aqui no meu envio. Mas antes disso, eu preciso revelar a minha ideia. Mostrar todo o meu inventário como tá hoje. Ele tá custando ali em torno de 50 mil reais o meu inventário. Cara, eu tenho um inventário de 50 mil reais no CSGO. É meio estranho falar isso. É meio loucura, talvez. Mas eu tenho. Eu tenho um inventário de 50 mil reais no CSGO. E eu quero muito mostrar como ele tá completinho pra vocês. E dizer a minha nova ideia. Porque eu tenho certeza que, mano... Eu acho que a maioria de vocês vão gostar bastante. Agora, só pra quem tá assistindo o vídeo até aqui, hein. Eu quero lembrar que todos os vídeos aqui do canal... Que batem a meta de 5 mil likes em menos de 24 horas... Tem sorteio de uma linda USP Cyrix. E para participar do sorteio dessa linda USP Cyrix... Você precisa deixar o like nesse vídeo, né... Para me ajudar a fazer o vídeo bater 5 mil likes em menos de 24 horas... E comentar inventário mais caro do Brasil. Flodem os comentários de inventário mais caro do Brasil. Porque daqui 24 horas... Caso o vídeo já esteja com mais de 5 mil likes... Eu vou fixar um comentário aleatório. O comentário fixado vai levar uma linda USP Cyrix pra casa. E é isso aí, manos. Aqui no canal do Cachorro 1337... Eu posto vídeos todos os dias... Às 19 horas. Então se inscreva, ative o sininho. E passe aqui todos os dias, né... Às 19 horas. Porque não é sempre que o YouTube manda os vídeos para os inscritos. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Eu e o Rio, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou! Se inscreva no canal.